Música Segura nós aí, cambada! Canal do GiroGiro e mais uma vez com vocês aí, diretamente da terra da rainha, como sempre Como sempre Estamos aqui de novo, aqui na fabricazinha de tejolas Vamos carregar esse tijolo aí pra Londres Vamos lá pra Reyes Acho que deve ser uma loja aí de material de construção Ou uma loja de material de construção ou uma obra, né? Sei lá A minha carga tá igual a dessa aí da frente aí, ó Mais ou menos parecida com a do tio aí São... que horas são? 8 horas e 44 minutos, temperatura 9 graus Acho que depois de carregar lá a gente pode ir embora, né? Porque é sexta-feira Acho que daqui até lá vai dar 100 milhas, 160 quilômetros 160 quilômetros 160 quilômetros até chegar lá no cliente aí Considera aí, considera aí o trânsito O trânsito que vem atrás, né? Ê, danado, hein? Espero que eles acabaram de... Hoje tá bom aqui porque tem barro Semana passada eu vim aqui e tava uma poeira mesmo Em vez de eles produzir tijolo aqui dentro desses galpões aqui Eu produzi eles com o nariz Cada espirrada que o cara dava, só um tijolo dentro do nariz Olha a poeira que tinha Espera aí eles acabarem de carregar Vamos lá fora amarrar E depois vamos tocar o barco, ó A pilhadeirazinha ali assim Carrega de 3 em 3, ó Nota já pega Nota já pega Já que a nota pega Agora vamos parar ali fora, ali, ó Vamos dar uma amarradinha na... Na carga Só pra vocês verem que eu vou ter que parar bem na frente ali Pra amarrar aí esses... Essa bagaceira toda Já aproveito e faço meia hora aqui, ó Esse buraquinho aqui Meia horinha de pausa Não que eu gaste meia hora pra amarrar, mas... Mais o tempo, pelo menos a gente... Quer ver? Olha lá 2 horas e 20 Daqui até lá embaixo vai dar mais ou menos umas 2 horas 4 horas e 20 Considerando o trânsito e tudo mais, né? Então eu já fiz 15 minutos Vamos fazer 30 aqui Pelo menos já fecho os 45 A gente já sai daqui com a pausa feita Tudo de boa na lagoa Tudo de bobs Pega como é que é aí, ó Essas madeiras aqui eu vou... Acho que elas não vão caber, não Porque elas estão... Eu acho... Não, eu acho que eu vou ter que amarrar elas aqui atrás Porque se não eu coloco elas ali no meio, ali, entre um e outro Não tem que amarrar, né? Mas acho que não vai ter espaço, não A carga é essa daí, né? Não sei se você já mostrei amarrando Você acha que já mostrei já, né? Nem mesmo, mas... Coloca um... Pula um... Coloca o outro... Pula outro... Coloca outro... Um sim, um não, né? Um sim, um não... Um sim, um não... Um sim, um não... Um sim, um não... Até chegar lá no final Vamos começar a brincar? Último É doido Foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez, onze Vou colocar mais duas aqui pra amarrar essa madeira aqui Um, dois, treze, né? Treze, treze cintas Essa aqui é a última agora Agora tá de boa E como eu tava falando lá Do negócio do esforço lá Eu procuro... Procuro Eu só tenho que procurar o modo melhor De não carregar a força nos braços Nas costas, né? Eu tipo, por exemplo Eu coloco sempre ele nas pernas Estico os braços, né? Aí eu vou empurrar a perna E o braço lá pra frente Depois eu deixo o braço esticado, né? E vou empurrar com as pernas Sem deixar forçar a... As costas, né? Isso aqui, ó Até quando dá, né? Aí quando o botão começa a fazer assim, ó É porque já não dá mais Aí não adianta ir não Porque senão... Bom Tá aí, ó Essa é a minha obra de arte Esse aqui, ó Você tá vendo cruzado aí, ó Geralmente eles têm... Quem faz esse tipo de trabalho aqui sempre Eles têm umas cantoneiras Que pegam três pallets Três blocos desse aqui, né? Põe lá em cima, lá assim, ó Pega três Segura os três E eles colocam uma cinta só, né? Pra jogar uma cinta pra lá Aí coloca mais três ali Mais um, né? Que pega três Mais um a cinta Então diminui muito a cinta pra amarrar, né? Como eu não tenho Na minha cabeça, né? Eu coloquei isso aqui, ó Ninguém faz isso aqui Ninguém Nunca vi ninguém fazendo isso aí Né? Os caras até mesmo veio Que me viu Parou um colega aí do lado aí, ó Esse aí mesmo veio perguntar, né? Por que você colocou esse aí na lateral? Porque eu não tenho as cantoneiras, né? Ué, você não precisa disso aí não, cara? E eu... Ah, cara Eu coloco, né? Eu coloco aqui no Aí Cruzada no final E passa na lateral Precisa Dizendo eles que não Eu coloco Eu coloco porque Pode ser útil Pode Pode ser inútil Também pode Mas no caso aí de, sei lá Um movimento meio estranho da carreta Alguma coisa assim Tá aí, ó Mal não faz, né? Porque elas estão cruzadas Empurrando a carga pra dentro Se por acaso ela, sei lá Pega uma quina aí na calçada E dá aquela sacudida aí Tudo mais aí Ou senão eu deveria colocar em todas Em todos os blocos Uma cinta, né? Já eles falam que não precisa também, né? Não, não Você dirigindo de boa aí Tudo mais E você não precisa amarrar todas Pode ser uma assim Uma não Então Então pra diminuir Quatro Uma, duas, três Quatro Cinco Seis Sete cinta A menos Eu coloco essa aí, ó Eu tinha Eu tinha parado no posto Tava parado no posto Fui no No banheiro e tudo mais lá Comprar aquelas coxinhas de frango Apimentada Quando eu saí pra pegar o caminhão de novo Eu vi a polícia do lado do caminhão Eita porra Agora Geralmente esse tipo de carga aqui É o que eles mais gostam de controlar, né? Porque é aquele que Digamos que Tem mais risco de acidente, né? O cara pode perder a carga aí na rua E tudo mais Então assim Eles controlam sempre, né? Quando a polícia vê esse tipo de carga aqui Eles tá sempre de olho, né? Aí o colega aí tem a Negócio de lona aí, ó Fica top E eu vi o policial do lado do caminhão olhando, né? E eu falei assim Quer ver? Ele vai falar alguma coisa, né? E eu cheguei perto dele Ele falou assim Bom dia, né? Tudo ok? Eu vi ele olhando Ele ficou olhando isso daqui, né? Ficou assim, né? Olhou, olhou, olhou Eu falei Pra que você colocou isso aqui? Eu falei Não, é Segurança a mais, hein? Penso eu, né? Às vezes, sei lá Pode ser útil ou não, né? Mas pra mim Eu vendo que ela tá Marradinha desse jeitinho Me dá uma Uma sensação de segurança a mais Eu falei assim Não, é a primeira vez que eu vejo Porque ninguém faz isso aí Eu falei assim Não, porque eu não tenho as cantoneiras E eu coloquei essa daí, né? Aí eu fiquei assim, né? Eu falei assim Não, o cara Acho que tá errado, né? Tá errado Tem que ter as cantoneiras, né? Eu tenho que amarrar todas E eu falei assim Porque tem algum problema? Eu falei assim Não, não, não Ficou legal Tô olhando aqui, né? Ficou Ficou bom Ficou bom Ele É, não O senhor deveria colocar todas, né? Mas não colocou Toilet O cara vai mijar ali O senhor não colocou, né? Então Aqui eu tenho que Essa aqui está Só pra fora aqui Tem que consertar ela A terceira de lá pra cá Ela não entrou lá, não Vamos desatar ela E amarrar ela de novo E ele falou que Tipo assim, não Tá legal, né? Tá de boa Aí se o senhor falou Que tá de boa e tal Vamos acabar de amarrar Essas madeiras aqui Pra gente sair daqui Só fica aqui conversando E não vou trabalhar, né? Bom Última recontrolada Amarrei as madeiras aí, ó Esses ferros aqui O pessoal pergunta De vez em quando Aparece alguém que pergunta Mas esse solteiro Não é perigoso, não É raro eles mexerem daqui Do jeito que eu coloco aqui Eles chegam lá Né? Com a vibração Tudo mais Às vezes a pessoa pensa Ah, a carreta vai batendo Eles vão mexendo aí Mas nunca aconteceu De eu sair daqui E chegar em algum lugar E ele tá aqui Ele tá sempre ali Nunca mexeu E outra A gente Eu não faço uma viagem E saio daqui E vou até no cliente Fazer 200 quilômetros 100 quilômetros 300 quilômetros Aquilo que seja Nunca acontece Eu sair daqui E chegar lá Né? Sempre a gente Para uma, duas, três vezes Pra ir controlando a cinta Né? Então Toda vez que eu paro Eles estão sempre Em um lugar deles ali Né? Nunca mexeu Já as madeiras Elas mexem Esse aqui não mexe Mas elas Essas aqui sim Se namarra a belezinha Até amarrada Às vezes ela vai batendo Você vê Ela vai sair na ponta Pra cá Né? Aí A para Aperta a cinta de novo E empurra elas pra dentro Essas aqui mexem Aqueles lá Pelo menos comigo Nunca aconteceu, né? Então Tá aí Amarradinha Belezinha Último Último controle Né? Esse aqui Acho que ele foi soldado Aqui dentro Aqui Fica esse Pau de bandeira Sozinho Esquisito pra caramba Aí Nada pendurado Nem nada Toda certinha Né? Pá 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 Deixou nada Aqui em cima Também Tá tudo De bobs Mexer ela aqui De um jeito Que Eu vou pregar Ela ali Pra gente sair A gente começar A viagem Por enquanto E tipo assim Galera É desse modelo Tem quem Tem quem sempre aparece Descarregou o ar De volta e meia De volta e meia aparece Um e outro É Porque O cara fala merda demais Ah o cara Abarrou o trem Deveria ter feito Isso e aquilo Tem sempre Tem sempre alguém Um e outro Pra 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 criticar Né? Se você tem experiência Nesse tipo de De carga Aí Vamos pra ti Meu braço Filé é top Fico feliz Por você Eu não tenho Acho que não tem nem Não tem nem seis meses Aí que eu tô trabalhando Em cima da prancha Então Além de não ter seis meses Que eu tô na prancha Não tive ninguém Pra me ensinar nada Ninguém veio aqui E falou assim Ô Ô fulano É Você tem que amarrar Desse modelo aqui Ô Você tem que fazer isso Tem que fazer aquilo O cara pegou Me colocou aqui Né? Vai fazer a prancha Vai trabalhar na prancha Tudo mais E o que eu Vejo aí O que eu faço Que vocês veem eu fazendo aí Um é olhando Os colegas fazer Outro é Mais ou menos Ali na cabeça da pessoa Pera aí Se eu fazer assim Vai ficar bom Se eu fazer assado Vai ficar melhor Não é coisa da minha cabeça mesmo Tem coisas que eu fazia Antigamente Que não era necessário Não precisava Tipo Eu colocava cinta cruzada Colocava pau no meio Colocava pedra Colocava Mais tijolo em cima Coisa que era desnecessário Não tinha utilidade Aquilo ali Tipo Mas era coisa que Com o tempo Vou pegar aqui Entendeu? Vou pegar essa bolsa aqui Eita aí caralho Coisa que com o tempo A pessoa vai aprendendo Obviamente Se todo mundo Saísse da barriga da mãe E já Já sou caminhaneiro Já sei fazer tudo Aí era top Mas não é assim E quando você Não tem ninguém Para te ensinar A dificuldade A dificuldade Aumenta Tipo Igual eu falava Nos vídeos aí Quando eu saí Chegava de manhã Para carregar Aquelas barras de ferro lungas Que é quatro cintas Eu era o primeiro a chegar E o último a ir embora Os caras chegarem E pá 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 E embora Porra Eu tava ali Colocava uma Colocava duas Colocava três Colocava quatro Cinco Seis Sete A carreta alantada De cima E os caras colocam Três Só quatro Vai embora Nossa Que trem é esse Aí as vezes Eu colocava Três ou quatro Igual eles Nem andava direito Na rua Com medo Ficava assim Vai cair Vai cair Vai cair Aí você vai pegando Confiança Vai conhecendo a carga Ah peraí Essa aqui Ela já fica mais tranquila Ah ele vai carregar Tijolo Peraí Ele mexe um pouquinho Mas tá firme ali Vai carregar telha Ah peraí Telha é mais complicada ainda Porque telha ela mexe muito ali Aquelas cargas Toda mista ali Aquela bagulheira E ferro pequeno Ferro grande Saco Tudo mais Ah peraí Esse já tem outro tipo de direção Ela mexe muito Conforme o caminhão vai mexendo Ela vai baixando A cinta solta Aí você vai pegando Você vai aprendendo Vai aprendendo Mas tipo assim Fazendo Fazendo e olhando Porque ninguém vê ali Faz assim Faz assado Faz daquele jeito que não Faz daquele jeito ali Ninguém Ninguém veio pra me falar Só uma vez só Que o cara veio perguntar O porquê Eu colocava as catracas Pro lado de lá Chegou inglês E me falou Quem você tá colocando As catracas de lá Eu já assustei Falei assim Pô tá errado Não tá certo Tá certo Porque se você for parar No acostamento E você não tá do lado Da rodovia Onde os carros passam Mas você tá em segurança Do lado de lá Dizem eles Que é assim Que a polícia Quebra Só que tem gente Que tá fazendo merda Tá fazendo isso Tá fazendo aquilo Legal Se você souber Se você sabe Você já tem Muitos anos de experiência Bom pra você Eu não tenho Tem pouco tempo Não tenho vergonha Nem medo de falar Eu não tenho experiência Com isso aqui Ainda não tenho Não sou carreteiro velho De 30 anos Não tenho experiência Grandes experiências Com esse tipo de carga aqui Tudo que eu sei Tudo que eu tô fazendo agora Eu tô aprendendo Todo dia Eu tô aprendendo Alguma coisinha de novo E aí é sempre uma escola Todo dia É uma coisa Que eu tô aprendendo de novo Todo dia É uma coisa nova Todo dia É uma coisa nova O cara parou ali Vai parar ali Pra mim ali Olha lá Que inglesada Boa, hein Thank you É nóis gambado Senão vai ficar Compris demais Chegar ali na frente A gente liga de novo Pra chegar Pra mostrar lá Chegando o cliente Não mostrar pro cliente Chegar a gente Filma mostrando Pra vocês Onde é que é o cliente Beijo na bunda galera Se inscreva no canal Deixa seu like Compartilha o vídeo Com a gambada de vocês E nós Que andestinos Saí de lá Nídera também Da terra da rainha Carrega do tijolo E até na tapa Vamo que vamo É nóis Fumo E é nóis Fin E é nóis pastor